Ah, o Nando Ferreira, achei muito legal a pergunta dele. Como foi fazer um curso com o Leandro Melo? Foi show de bola, é um dos vídeos... Obrigada, Nando, pela pergunta. Obrigado, Nando. Gostei bastante. Era um dos vídeos que eu gostaria já de ter lançado aqui no canal. É óbvio que eu não vou passar as técnicas de pilotagem, né? Mas eu gravei todo o curso. É bem bacana porque dá pra ver a evolução da minha pilotagem ao longo do dia de treinamento. Foi bem bacana. Eu tive amigos que me perguntaram, ah, Guga, mas por que você vai fazer um curso de pilotagem de pista? Você viaja com a tua mulher, você faz turismo e tal. Cara, todo o conhecimento é super bem-vindo. Eu não fui fazer um curso de pilotagem de pista porque eu quero viajar com a Helda e raspar a minha joelheira no piso. Não é para isso. Mas é um conhecimento a mais, algo mais agregado. Pelos meus planos, este mês de janeiro eu já tinha lançado o vídeo do curso, né? Eu fiz em dezembro, mas com todo o ocorrido ficou engavetado. Mas eu vou fazer, tá? Eu vou lançar o vídeo. Ficou bem bacana. Foi uma tarde bem gostosa. O Leandro Melo é um cara muito simples, um cara ímpar. Não é estrela, é bem acessível, sabe, cara? É muito legal. Ele tem a minha idade, parece muito mais velho que eu, é verdade, mas é molecão, sabe? A gente boa... Que cara de pau, né? Tô brincando, ele é mais novo que eu. Mas eu pareço mais jovem. Mas eu vou publicar, eu vou lançar aqui no canal. Se vocês forem no canal da Duas Rodas, no dia do nosso treinamento, ele tava fazendo uma matéria pra Duas Rodas sobre a Ducati Multistrada S Touring. E como a gente tava lá, a gente aproveitou e foi garoto propaganda. A gente fez uns testes, eu rodei com a Ducati. Confesso a vocês, eu detestei. Porque a Ducati, ela é muito arisca. E eu tô acostumado já com os meus três caneco, que é um outro tipo de entrega de motor que é a Ducati, né? Eu tive a Ducati por 150 mil quilômetros. Era íntimo da moto e fiz o curso com a Amaral, com essa minha Ducati Multistrada. Então, foi 150 quilômetros muito prazeroso. Agora que eu já tô a 80, 70 mil quilômetros sem a Ducati, eu estranhei muito. Porque ela é mais nervosa, ela é mais arisca, né? E ainda mais rodando numa pista. Todo aquele medo de tentar colocar em prática o que você tá aprendendo com a moto que não é sua. Então, é importante você fazer curso de pilotagem com a sua moto. Não aluga a moto pra fazer isso, não. Faz com a tua, porque é diferente. Mas, continua sendo uma Ducati. Então, dá um pulinho lá no canal do Duas Rodas e procura lá o teste da Ducati Multistrada, que o Guga Dias aparece lá falando o que eu achei da moto. Dá um likezinho lá, manda um salve pra mim nos comentários. Falou? Olha, o Nando, ele complementa. Eu acompanho muito o Leandro, as dicas de segurança dele são muito boas. É legal, é muito bom. É muito bom. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Nenhum vídeo substitui o curso, tá bom? Se você der um Google, se você der uma pesquisa aqui no YouTube, existem uma infinidade de vídeos que ensinam técnicas de pilotagem. Não se garantam nisso, porque é fundamental a presença do mestre do seu lado. O cara tem que estar ali observando, você tem que estar num ambiente de teste controlado, como no caso com o Leandro Melo num autódromo. Eu já fiz curso com o Tite Simões, também em autódromo. Eu já fiz curso com o pessoal do Brasil Riders, de Harley, num estacionamento fechado. Com o Amaral num estacionamento fechado. Com o Tomás Bueno num terreno baldio fechado. Então, é situações controladas que você está ali sendo orientado pelo professor. E você vai lá e faz. Esse curso com o Leandro Melo não foi diferente dos outros cursos que eu fiz. Em determinado momento, chegava o instrutor e falava Olha, Guga, eu vi você fazendo assim, faz aqui, agora sim, faz assim. E aí você vai lá e faz e muda. Olha, só ver pela internet não te dá conhecimento, brother. Não dá. E eu acho muito arriscado você assistir um vídeo de técnica de pilotagem e ir pra rua do seu bairro tentar fazer funcionar. Entendeu? Eu acho burrice, cara. É melhor você fazer isso num lugar controlado. Você não vai colocar vida de terceiros em risco. Se você tomar um capote com a sua moto, a sua moto não vai voar com aquele Maverick com placa preta que está estacionada na calçada. Entendeu? Você não vai pegar criança, animal, nada. Faça curso de pilotagem defensiva. Os vídeos ajudam. Mas a técnica do mestre é só verbal. Bolinha no olho. Tá bom? Não. Obrigado.